Em coletiva, na manhã da quinta-feira, o delegado de Polícia Civil de Coronel Vivida deu detalhes sobre os mandados que foram cumpridos no município. Entre eles, um em desfavor de um rapaz de 24 anos, suspeito de um homicídio ocorrido no dia 7 de agosto em Coronel, onde vitimou Vitor Paulo dos Santos. Os policiais estiveram no local iniciar o inquérito, a equipe ouviu testemunhas, pessoas que estavam envolvidas no fato. O rapaz de 24 anos confessou que teria esfaqueado a vítima. Quando ele foi interrogado, ele disse que a vítima e alguns conhecidos da vítima passaram em frente à residência em que eles estavam e como a ex-companheira da vítima estava nessa casa, era uma casa que eles estavam fazendo churrasco, eles começaram a discutir e ameaçar as pessoas que estavam na casa, inclusive uma das pessoas que acompanhava a vítima de posse de uma arma de fogo e teria efetuado um disparo para o óbito. E isso acabou gerando toda essa animosidade que culminou numa briga, como eu disse, uma briga generalizada, envolvendo tanto a vítima e seus conhecidos, como o autor e os amigos dele. E em meio à briga, o suspeito se apossou de uma faca e desferiu diversos golpes contra o peito da vítima, levando ela a óbito. Segundo a polícia, o suspeito de 24 anos tem histórico de violência. Esse já é o terceiro homicídio imputado a ele. Ele é um jovem ainda, ele tem 24 anos, mas desde adolescente ele já envereda pelo mundo do crime. E nós aqui da Delegacia de Coronel Vivida atendemos todos esses casos. Então, nesse período de adolescente até a vida adulta, ele permaneceu mais preso do que solto. Nos breves períodos em que esteve em liberdade, ele cometeu esses crimes. O jovem foi preso na manhã da quinta-feira, 19 de agosto. Fomos recepcionados pela atual companheira desse rapaz e, num primeiro momento, ela negou a presença dele na casa. Mas, durante as buscas, nós desconfiamos, porque havia um alçapão no imóvel. E, uma vez questionada a mulher, se o foragido poderia estar ali, ela acabou sendo evasiva, o que nos levantou a suspeita de que realmente ele estaria ali. E, de fato, foi dado voz de abordagem a ele, ele acabou descendo do forro da casa onde ele estava escondido e foi preso. O suspeito está preso em Pato Branco. Outro mandado cumprido está relacionado ao incêndio ocorrido na madrugada do dia 4 de agosto no bairro São José Operário, em Coronel, enquanto uma mulher e as três filhas menores dormiam no imóvel. A polícia buscou saber se o sinistro era criminoso ou acidental. E que o ex-companheiro dessa mulher já, por diversas vezes, havia ameaçado ela por não aceitar o término do relacionamento e por ela não aceitar vender a casa em que ela morava com as crianças para dividir o valor do imóvel com ele. E, nessas ameaças, ele dizia que iria atirar fogo na casa caso ela não atendesse aos pedidos dele. Pedido e feito. De acordo com a polícia, o homem de 57 anos é o suspeito de ter provocado o incêndio. Uma testemunha contou que viu o homem deixando o local logo depois de incendiar a casa. O lauto da perícia também confirmou que foi incêndio por ação humana. Por muito pouco nós não tivemos uma tragédia com a morte de quatro pessoas, no caso, ali com três crianças, porque houve o pronto-socorro dessas vítimas pelos vizinhos, inclusive a porta da entrada da casa precisou ser arrombada para que a mulher pudesse sair. Do contrário, ela iria morrer ali nas chamas do imóvel que estava pegando fogo. O delegado informou ainda que o homem nega que teria provocado o incêndio, mas as provas coletadas pela polícia provam o contrário. Ele está preso na cadeia pública de Pato Branco. Quatro tentativas de homicídio qualificado, por diversas qualificadoras. Por feminicídio, por emprego de meio cruel, o fogo, por motivo torpe, que era pelo fato da companheira não aceitar vender o imóvel, e também em razão do sexo das vítimas, a motivação de feminicídio.